Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos replantar uma suculenta que eu fiz a poda ontem e vou usar um enraizador que eu comprei bem baratinho e vou estar indicando pra vocês. A suculentinha é de porte pequeno, o que eu gosto muito, pois as pequenas não ocupam muito espaço, então está sendo as minhas preferidas aqui na coleção. Então, a gente vai fazer esse replante aí, que é muito difícil. E aí, eu quero já começar dando pra vocês uma dica que eu fiz aqui na minha coleção no último verão, porque o último verão foi muito, muito difícil. Então, eu já vou começar dando essa dica muito preciosa pra vocês. A dica é sobre a rega. Aqui, já passou, claro, a estação mais quente, que é o verão. E no verão, muitas vezes, eu fiz a rega superficial. Não aquela rega abundante, que a água passa pelos fundos do vaso, pelos furos, né? Então, eu fiz ela superficialmente, o que ajudou a não dar apodrecimento de caule. E super funcionou aqui com as minhas suculentinhas. Apesar de no verão a água secar mais rápido, eu tomei esse cuidado, porque a temperatura aumentou muito, foi muito quente. E isso acaba favorecendo o apodrecimento de caule. Então, faça esse teste aí na sua coleção no próximo verão. Ou, claro, né? Se você não tem inverno assim como a gente aqui do Sul tem, vale a pena você estar testando esse tipo de rega. Porque, assim, a temperatura aqui, pelo menos no verão, aumentou muito, o que favorece o apodrecimento de caule, se vira aquele calorão e a sua planta acabou de ser regada. Então, acaba dando B.O. Então, faz esse teste aí, se ainda na sua localidade, no seu, no local onde que você mora, o clima ainda está, aquele clima quente. Então, eu acho que vale a pena testar pra você ver se vale a pena estar fazendo uma rega superficial. A gente pode, sim, estar regando de mangueira, eu rego as minhas plantinhas de mangueira, mas teve dias que o calor era muito, mas muito intenso, que eu peguei e comecei a dar só aquele susto. Só assim, umedecendo superficialmente as plantinhas e deu super, super certo. E ontem eu fiz a poda da minha Equeveria White Minima. Essas duas menininhas lindas aqui. Aí, eu coloquei no enraizador aqui, pra ficar uns cinco minutinhos de molho com a parte podada aqui nessa aguinha do enraizador. Eu fiz aqui, dessa forma, porque não tem instruções de uso pra suculenta. Então, eu usei mais ou menos o método que se faz pra alporquia, que é pra deixar uns cinco minutinhos de molho o ramo, né, o caule que você quiser enraizar, e aí, depois você replanta. Aqui, na poda que eu fiz ontem, eu passei cola aqui, tinha um pouquinho de apodrecimento, um escurinho de nada, se eu não me engano, na plantinha filha aqui. Aí, então, eu passei cola e agora eu deixei esses minutinhos aqui, pra estar de molho no enraizador. O enraizador que eu tô usando é esse daqui, não é propaganda, mas eu tô testando e depois, futuramente, eu falo pra vocês se é bom ou não, esse método que eu tô fazendo. Poderia também colocar o enraizador no spray e molhar essa parte do caule aqui, onde eu quero que enraize. Mas, eu resolvi fazer conforme as instruções do fabricante pra alporquia. É um enraizador que a marca, eu compro já há muito tempo dessa marca aqui, pra... Eu compro os fertilizantes dessa marca aqui, e é muito, muito boa. Aqui, ó, na questão da estaquia, ele fala que é 10 ml do produto, ou seja, duas tampinhas desse daqui, por 100 ml de água. Aí, eu tenho um copinho daqueles de dar xarope pra criança, que tava ali guardado, e ele tinha 30 ml, então, eu consegui medir certinho. Aí, coloca a estaca na solução, deixa 5 minutos para semi-lenhosa e 10 minutos para lenhosa. E nele, tem extrato de algas marinhas, ureia, fósforo, cloreto de potássio, cloreto de cálcio, sulfato de magnésio e sulfato de cobre. Então, ele tem todas as instruções aqui, então, eu procurei fazer certinho com as instruções de uso. Ele é um enraizador, custou R$ 13,90, não achei um valor muito caro pra ele, e a tampinha dosadora tem 5 ml. Desculpa a minha unha aí, que tá toda suja. Não é propaganda, mas é que eu já uso os fertilizantes dessa marca, e são muito boas, então, eu resolvi agora estar testando o enraizador. Os fertilizantes são ótimos, tem uns que são líquidos e você mistura na água da rega, que são perfeitos. Ah, então, ficou molhadinho aqui 5 minutos, aí eu vou estar agora encostando no solo, porque quando você encosta no solo, a parte aqui que você quer que enraize fica no escuro, o que favorece o enraizamento também. Eu não sei se as duas vão se dar bem aqui nesse vaso pequeno, mas eu vou tentar acomodar as duas aqui assim, ó. Ó, muito difícil esse replante, né? Eu quero ver se eu mantenho as duas assim. Eu acho que eu vou colocar um pouquinho mais de terra, pra elas conseguirem ficar bem encostadinhas no substrato, mas isso eu faço depois. E aí, eu mostro futuramente como que foi o teste. Também posso pegar essa água aqui, que eu preparei, eu preparei aqui, ó. Ele é bem escuro, e eu vou estar, posso também estar regando outras plantinhas, porque eu tenho muitas plantas aqui, que eu acabei fazendo as podas. O tronquinho eu vou guardar, porque já tá com três sinais aqui, ó, de mudas. Eu vou fazer uma adubação aqui nesse vaso, vou manter o caule, pra eu conseguir retirar mais mudinhas dessa planta, que eu acho muito legal. Eu gosto muito de plantinhas assim pequenas, suculentas pequenas, porque assim não ocupa muito espaço aqui na coleção. Agora, eu quero estar mostrando como que está a minha prateleira aqui, da parte de dentro, que eu fiz uma mudança, eu fiz uma limpeza aqui. Então, fiz replante de várias plantinhas, e aí, eu quero tá dando atualização pra vocês. A primeira coisa que eu quero tá mostrando pra vocês, é o meu berço aqui, ó. Olha aqui, aqui eu tenho mudinhas da Dionysos, essa daqui é da Dorette, essa daqui é uma híbrida que acabou melando o caule todinho. Eu tô com várias mudinhas dela aqui, ó, porque eu quero fazer o vaso cheio de novo. Eu mostrei pra vocês que a plantinha acabou dando BO. Aí, então, olha aqui, ó, aqui também tem mais Dionysos, aqui e aqui, ó. Essa daqui é folhinha ainda da minha Romeu, ou Taurus, né? Parece que elas são a mesma planta. E aqui também tem folhinha da Nodulosa aqui, ó, bem ali, ó, que está brotando também. Tá brotada, no caso. Aí, aqui eu também tenho mais folhinha, que eu tô vendo bem aqui, escondidinho, um verdinho que tá nascendo. Aqui, eu fiz o replante da minha racemosa, mostrei nos vídeos anteriores pra vocês. Aqui eu fiz mais outro arranjinho. Essa plantinha aqui tá toda branquinha, assim, porque ela tava com ácaro. E aí, eu fiz o tratamento, resolvi deixar todas juntas com as saudáveis também. Aqui tem Cressin Ryan, um eônio, essa crássula que eu acho muito fofinha, que chamam ela de espetinho. E aí, eu fiz o arranjinho aqui, muito fofo. Fiz a poda também aqui, ó, dessa gilva. Essa planta aqui é muito antiga, aqui no meu cantinho. Aqui o caule daquela plantinha que eu fiz o replante com vocês, da... Deixa eu ver se eu tenho o nome aqui, Graptopetalum Vitorcaine Variegata. Aí, eu deixei aqui por enquanto, eu quero ver se ele emite mais mudinhas. Aqui, a minha longíssima foi uma das plantas que não suporta o calor excessivo. E também deu BO. A planta mãe acabou melando, mas aí eu fiz a poda. E consegui adquirir ainda quatro mudinhas dela, estão aqui em recuperação. Aqui são mudinhas da Opalina, uma planta que eu tenho bem grande ali. Aqui é um vaso que eu vou refazer o arranjo, vou tá fazendo a poda, vou tá colocando outras mudas aqui. Aí, aqui são caules. Ali, eu esqueci o nome da planta. Deixa eu ver ali. Pink Line, que eu fiz a poda com vocês. Ali a mudinha tá crescendo, ainda tá desenvolvendo. Acho que eu vou conseguir uma mudinha da Laui. Aqui também, da Decora, que eu mostrei pra vocês. Também tá com pontinhos verdes, parece que vai dar muda. Aqui é a Equeveria Punita. Olha só, fiz a poda da minha Euphorbia Variegata. Agora eu esqueci. Será que é Trigona? Não, Trigona é aquela grandona. Essa daqui eu vou deixar na edição do vídeo a identificação dela. Eu fiz a poda e aí eu refiz um vaso lá pra mim também. Aqui é a Laui, pra quem não conhece, essa menina linda. Aí, eu coloquei todas as plantinhas assim, ó. Fiz uma limpeza ontem. E elas ficaram todas organizadinhas. Eu limpei a bancada, deixei tudo organizado. Aí, eu nem lembrava que eu tinha mudinhas aqui, ó. Do, da Calanco e... Ai, eu esqueci o nome. Vou deixar na edição do vídeo. E essa daqui que é Rombopilosa. Olha só. A Rombopilosa, ela é difícil de cultivo. Ela não pode ser cultivada ao ar livre. Porém, você consegue multiplicar muito ela. Aí, deixei tudo organizadinho. Aí, então, essas plantinhas aqui, elas serão cultivadas aqui no inverno. Olha só. Eu pensei que eu não tinha mais muda nenhuma dessa Portulaca aqui, ó. E eu tenho uma aqui. Até tá o vaso bem levinho. Tá até precisando de rega. Aí, eu vou fazer futuramente uma rega com adubação pra ela. Daquela forma que eu mostrei pra vocês no canal com a torta de mamona. Ela é muito, muito boa. Nossa, gente. Eu fiz tanto replante. Fiz tanta poda. E eu consegui aproveitar muito o substrato. Olha aqui, ó. Eu deixei aqui pra ficar espalhadinho. Pra... Pra eu reaproveitar. Essa daqui já tava seca. Mas essa daqui ainda tá úmida. E aqui, ó. Tem mais um saco aqui que eu posso reaproveitar. Mais um vaso aqui que a plantinha morreu lá no jardim. Aí, eu fiz a poda e coloquei num vaso menor. O que sobrou. E aí, eu consegui reaproveitar muito, muito substrato. E então, deu muito certo, assim, o uso da torta de mamona, aquela cor de rosa. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, já que vocês estão aqui. Essa daqui, ó. Já que ela tá aqui, né? Essa torta de mamona aqui, ó. Muito, muito boa pra tá fazendo a rega. Aí, então, ó. Ela tem 5% de nitrogênio, 2% de cálcio, 4% de potássio, 18% de silício e 1% de fósforo. Nossa, eu tô amando o uso desse produto. Aí, eu dei uma arrumada também nesse vazinho aqui, ó. Olha aqui que linda essa planta. Muito fofa. Olha só, fiz o replante. Então, é muito importante a gente sempre tá fazendo a manutenção das nossas plantinhas. Fazendo replantes, fazendo podas. Pra elas estarem se renovando. E no verão, né? Graças a Deus, já passou. A gente tem que tomar um cuidadinho especial, às vezes, com a rega. Porque acaba que... A planta que acabou de ser regada, principalmente se você rega em período muito quente, pode acabar provocando apodrecimento de caule. Mas, ainda bem que já passou esse período. Agora, não tem mais esse problema. Agora, vai vir um período mais calmo, né? E aqui na bancada, as plantinhas estão assim, ó. Dei uma organizada também. Tá tudo prontinho pra esperar o inverno. Ali tá a minha opalina, ó. Que deu problema também. Eu fiz a poda no verão. E ela perdeu algumas folhas do lado ali, ó. Mas, ela está se recuperando agora. Ah, aqui eu coloquei a amabile. Que a gente fez o replante junto. Bonitinha essa planta, né? E trouxe também a minha patinha de urso pra cá, ó. Muito fofinha essa planta. E vocês, por que que estão aqui e não estão no solzinho? Hum, pra se secarem. Tomaram banho. Ai, meu Deus do céu. Luke! Ô, Luke! Vem cá. Tu é sem vergonha, né? Nossa, que bichinho sem vergonha. Credo. Vem aqui. Tu não vai fazer arte quando eu quero mostrar o Max. Seu safado. Mas tu é safado. Ai, meu Deus do céu. Então, é isso, pessoal. Muito obrigada pela companhia. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, tchau!